Te chamo às sete, te busco às nove, a gente chega às onze, pra ficar a noite toda Você sempre comenta que a tropa te deixou forte, inesquecível esquecer dessa noite Tô muito novo, bem longe da morte, só pra lembrar dela descendo hoje Sem veste ela tira o decote, sempre repara na garrafa de gold Back, 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 ela mama na e-book Range o beboque, no S10 é pinote Nos coxa, é que pro baile da serra tô forte no forte, forte, yeah Quando vingar é certeza, vão falar que é sorte, forte, sorte Dele está do lado, Deus vê o olho grande, de invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante, pra ela nós sou mais como antes Eternamente eternos amantes, fala, fala pros que tá falante Te avisa que nós tá malante, lotadão de ideia na mente Caboei os problema na blanche, gata calma que cê tá com a gente Vai viver coisa extravagante, nóis deve pro baile elegante E ela escreve o otário de antes, laram comigo amor, vamos com calma Falar de amor dói até na alma, tô enchendo a cara e já tô de cara Que o tempo tá passando igual bala, meus planos na bala, meu copo tem bala Pra quem fala muito nem vou falar nada, eu gosto que o fogo vai cantar pra lá Nada me abala, tá que a gente pede, eles tão a pé e nós tamo como antes Tá na range, debochadão mesmo, desde pequeno, pelo veneno passado ano E quem não botou pé hoje tá a pé e nós tamo como antes Tá na range, com a gata do lado, vale da serra, bate no forte, Nike, aqua lanche Chamo as sete, chamo as sete, busco as nove, busco as nove, a gente chega às onze Pra ficar a noite toda, a noite toda Chamo as sete, chamo as sete, busco as nove, busco as nove, a gente chega às onze Pra ficar a noite toda, a noite toda Na range da Zepinote, baile da serra lotada é pra onde eu vou hoje Aroma da blanche, garrafa de gol de espalhada, nevoque E ela ama a nossa tropa porque nós sempre deixa forte, forte No baile da serra eu vou piar forte, é que esse whisky eu vou matar no gordo E ela tá doida pra me dar o bote, sabe é de ler nos coxas, é pinote Quer ficar no baile até amanhecer, morrer ela vai subir Pra mim hoje ela vai descer, você sempre comenta que a tropa te deixou forte Que é inesquecível esquecer essa noite, sei que eu tô bem novo, bem longe da morte É certeza que pra mim ela desce hoje Hoje em vez, ela tira o decote, sempre repara a serrapa de gol Desce, 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 desce Na Juvevoque Tipo baile da serra, tô forte no forte, uh, forte, yeah Quando vingar é certeza, vão falar que é sorte, uh, sorte, yeah Sorte dele tá do lado, Deus vê olho grande De invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante Pra ela não sou mais como antes Eternamente eternos amantes Fala, fala pro que tá falante Já avisa que não é samalante Doce, luça na boca da pele Vai ter gel a molhar A da louca A tua chata A pés, a doce, a da boca Que liga a vida louca Ela quer gozar Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas a andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, avacenta A peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho, a costa se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catu, 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 catu